Então Beatriz, venho mostrar pra vocês como faço uma arca de Noé Porque procurei, pesquisei e não encontrei Encontrei história e outras coisas Então vem aqui Tiago, meu filho está gravando comigo Peguei uma caixa de guaravita com 36, de 36 guaravitas Recortei ao meio com a tesoura Então ela vai ficar assim Vem aqui e grava de mais perto Ela é assim mesmo, ela Você vai virar ao contrário Vai tirar aquela fita do meio Tira ela Então ela vai ficar assim Você abre assim Aperta nos cantos Pra ela ficar marcadinha Então você vai fazer assim Fez isso aqui Essa parte de dentro não dá Você tem que cortar aqui dos lados Como eu já fiz aqui já Vou mostrar pra vocês Já cortei aqui dos lados Tudo direitinho pra mostrar Tá? Dos dois lados Colocar primeiro pra dentro Esses lados e vem os outros Você fez, vira E você marca aqui Grava aqui desse lado Você marcou assim Deixou esse aqui assim Você vem com a caneta Pra fazer o furo Furou os dois lados Furou os dois lados Você fura aqui E você vai furar aqui também Eu já deixei marcadinho Pra facilitar Ele vai ficar assim Só que depois você vai Encapar com o EVA O que você achar melhor Ou pintar Comprar as tintas e pintar Do outro lado A mesma coisa Você vai marcar Vai furar Vai furar Com a caneta O que você achar melhor Depois de furando Ele vai ficar assim Aí A nossa base Da arca de noia Já está formada Aqui direitinho E vamos agora Preparar a de cima Vamos precisar de uma caixa Agora vamos precisar De uma caixa de leite Essa caixa de leite normal Lavadinha A gente vamos cortar Ela ao meio Cortando ao meio Ela vai ficar assim Repartidinha Vamos pegar Essa parte aqui Onde não tem Essa abertura do leite E vamos Encaixar ela aqui em cima Vamos colar Ela vai ficar presa Essa parte aqui Eu vou cortar Para fazer o telhado E já já Nós voltamos Agora como eu falei Para vocês Que a gente ia cortar Tiremos essa parte Aqui de cima Igualhemos Cortemos as partes Que está sobrando Para fazer o teto Cortou direitinho Vamos virar Para fazer pelo menos A demonstração Para vocês Vamos Apertar aqui Para fazer o telhado O telhado direitinho E o telhado Vamos colar Depois aqui E deixar do tamanho Que vocês quiserem Se quiser assim Tudo bem Depois de colado Vai ficar tudo certinho Vamos passar Passar A cola quente O EVA Ou Outra Que você Prefira De sua preferência Depois de coladinho Feito Está aqui A arca de noé Quem quiser É só Clicar No gostei Se inscrever Que irei fazer Outros Para vocês Depois de pronto Vou colocar Foto Para vocês E valeu Aí Curte Legalzinho E obrigado E obrigado E obrigado